Vamos lá, mais um mão na massa rapidinho aí pra você aprender a gerar automaticamente a nota fiscal de todos os pedidos que entrarem, tá? Na sua conta do Bling. Então tem duas opçõezinhas que você vai ativar. NFE, eu entrei aqui nas informações, né? Nas preferências. Bati NFE, essa opção de gerar NFE ou incluir pedido, tá? Você vai deixar ela habilitada. O que que essa opção faz? Quando o pedido entrar na aba de pedidos, ele já vai gerar, jogar automaticamente pra nota fiscal, tá? E aí a opção que faz ele faturar automaticamente é essa daqui, ó. Emitir NFE automaticamente após a geração em lote. Então essa opção você deixa habilitada e ele vai emitir automaticamente todas as notas fiscais. É legal você ponderar se você vai usar desta forma ou não, tá? Mas ele pode ser um adianto pra quem tem grandes volumes aí e acaba travando demais, tá certo? Então vamos pra cima aí, me diz se você achou legal, marca quem precisa ver isso e vamos acelerar o faturamento. Valeu!